Yeah! Boa! Mafia, eu tô de volta com Ben e Ed Vamos dar continuidade a série Hoje é o episódio 7 Vamos fazer a fase 16 e 17 E pelos meus cálculos a série vai ter 10 episódios, pelo que eu tô vendo aqui Então vamos aqui pra fase número 16 Passar raiva E no último episódio a gente conseguiu Derrotar o chefão, cara E essas fases de chefão Sempre me irritam pra caramba Mas hoje, hoje é sério Hoje eu tô realmente tranquilo Ok, as coisas quebram aqui Ah, legal, o pulo tava escondido Não, é mentira, eu não tô tranquilo Eu vou parar de falar que eu tô tranquilo, porque sempre que eu falo que eu tô tranquilo Na verdade eu, tipo, passo muita raiva Passei... Aqui tudo quebra Aqui tudo de madeira Olha, eu posso escolher o caminho Parece mais fácil Posso voltar pelo outro caminho agora Pra pegar os baldes que eu tô precisando Eu vou voltar Ó, tem um caminho lá, ó Nossa! Ai! Tá, esquece aquele balde, deixa quieto Beleza, vamos Caraca, não, 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 não Eu tô sentindo que essa fase vai ser rápida, na verdade Boa, Ed, você tá bem hoje, hein Não importa se essa fase for demorada ou rápida O que importa é se eu vou passar muita raiva ou não, sacou Eu juro que eu ainda vou quebrar A minha tecla enter antes do fim dessa série Porque toda vez que eu morro eu aperto ela com Mais raiva, sabe? A raiva vai aumentando E daí eu vou E daí eu vou E daí eu vou Caralho, tá quebrando tudo aqui! Boa, Ed! Porra, Ed! Cê é louco! Ah, agora vai dar certo Ah, beleza Ok! Não, Ed! Vai, vai, tem um tempinho antes de ela desmoronar as paradas Dá pra esperar, ou então dá pra ir reto assim e passar assim tudo de primeira mesmo Porque eu sou muito bom, senhor Caraca, velho Nossa, como tem lata nessa fase, mano Tipo, tudo latinha fácil de pegar O Edu tem a bilada e eu tenho a rolada, sacou? Então Eu não vou usar mais o termo bilada de agora em diante Só vou usar rolada Ah! Olha só! Eu nem tava prestando atenção e consegui passar Que bonito Yeah! Boa! Au! Au! Eu odeio esses negócios que vem do escuro assim, velho Au! 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 Para com isso! Au! Au! Eu não paro de bater! Que raiva! Ah! Quando eu tinha conseguido passar Vai tomar no meu... Ah! Porra, bicho! Cê é louco! Deixa eu passar, por favor Eu tô puto, cara Por que que eu fui inventar de gravar esse jogo? Hoje! Au! 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 Ah! Ótimo! Para completar, né? Para completar a desgraça Puta, de novo é a terceira vez que eu faço isso Ae! Ae! Porra! Ah! Não! Puta, que pariu! Não! Não! Cabeça! 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 Opa! Esse aqui tá baixinho! Esse aqui tá baixinho! Por favor, vai! Ah! Não! Ah! Não! Ah, PÚ Eu voltei cara Não, é a quinta vez Anão, ah, minhas pernas, porque já foi Pô, ah, ah Não, aí, ai Ah Não, é a sexta vez Não, não, não Não, 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 não Ah, não, é a oitava vez Já perdi as contas Não Ah, Ed Não Postura, postura Mantenha a postura POR Ainda perdiram as contas Quantas vezes eu fiz o mesmo erro PUTA QUE Não, fica assim Finge de mortade É triste a vida, né Cheia assim de altos e baixos Marretas na sua cara E marretas nas suas costas Essa é a vida Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, não, não AAAAAAA AAAAA Essa nem é a parte mais difícil do jogo até agora Tipo, eu já passei por parte muito mais difícil que essa Mas essa aqui tá me irritando de uma forma que eu tô sendo Quando eu passar dessa parte eu volto, beleza? Eu já volto, só um pouquinho Ok galera, eu vou passar agora, olha só Tô quase lá, quase lá, tá? É só o último pulo, tá bom? Último pulo Assim Bem tranquilo, viu? Bem fácil Sem problemas Sem irritação, sem estresse Talvez eu tenha quebrado meu mouse nesse meio tempo Possível É possível que isso tenha acontecido Né Talvez eu tenha quebrado Talvez eu tenha quebrado Como se ela não tivesse difícil demais Olha essa merda Olha essa merda Chupa! Ah, serve fora gente Eu jogo demais Cuidado de primeira Não! Madeira filha da... Não preciso de perna 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 Mas eu preciso de cabeça Cabeça, braço Eu preciso dessas coisas aí Isso aí ajuda Cabeça, braço Apenas Respirou 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 O checkpoint tá logo ali Respirou Respirou Baixou Respirou Não, o checkpoint não tá logo ali não Era impressão minha Ah, tá logo lá o final, beleza Aeeeeee Que legal, que legal, que legal Ah não, stop, hammer time Ah, já vi que vai ser uma coisa maravilhosa Tô com o boné pra frente É porque a porra ficou séria Tá Agora a porra ficou séria Agora a porra ficou séria Pode, pode derrubar tudo na minha frente Não interessa, pode derrubando tudo Não interessa, eu vou passar aqui porque aqui não tem essa não Aqui eu passo sem medo Só na adrenalina louca Só na adrenalina louca Não tem quadrado, não tem caixa que me pega, não tem nada Até esse marteladeiro Aqui ele me pega Quando aquilo ali acontecer Aqui ó Fiz errado Agora vai vir um que vai quebrar aqui Isso Ah, tá Continua só com a cabeça aqui? Checkpoint tá logo ali Não faça cagada Nossa, cara Eu não sei como é que eu passei aquilo ali agora Sinceramente Acho que de um braço Pelo menos eu precisava aqui Ah, tem uma parte aqui embaixo Beleza Uh, uh Eu precisava do meu corpo inteiro agora É Tô ficando craque Uh, uh Ah, foda-se aquela lata lá Caguei Caguei pra aquela lata ali também Pensa bem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Senhor Não, era o outro lado Agora vai Agora vai Dá certo, tá? Esquerda Esquerda Direita Esquerda Direita Eu falei que agora ia dar certo, mano Não falei? Falei que ia dar certo porque ia dar certo Ela tem um botão aqui Uau Martelão, hein Tamo quase, gente Tamo quase Eu tô vendo o final É a bateria da câmera Se eu fazer rápido A bateria da câmera vai aguentar Eu vou me jogar lá embaixo Foda-se Eu vou me jogar lá embaixo Eu vou cortar caminho Cortei caminho Cortei caminho Cortei caminho Cortei caminho Uau Consegui, mano Consegui Agora eu tenho que fazer A finalização rápido Porque a bateria da câmera tá acabando Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Nesse caso você já quer Gostar e se inscrever Se inscrever Se não é inscrito ainda Adicione os favoritos Também compartilhe com seus amigos Muito obrigado Por assistir aqui Um abraço a todos Falou e fui Tchau Tchau Tchau